Galera, tijolo de barro sem cimento e sem ser queimado. Será que presta? Vamos fazer um teste aqui, né? Eu vou precisar de barro já traçado. Pode ser qualquer barro mesmo. E eu vou utilizar gesso. A gente sabe que o barro, quando ele seca, ele fica duro. E se botar cimento, ele vai ficar resistente à água. E com gesso, ele fica duro. E eu digo a você que ele aguenta uma aguinha também, viu? Ele não desmancha fácil, não. E se ele for revestido, rebocado com areia e cimento, aí o bicho pega. Aí eu vou botar uma mão aqui, ó, de gesso, no cachote. E um mais de perto aqui, vem cá. O gesso é barato, galera. O saco de gesso aqui é em torno de 25 reais. Dá para você endurecer bastante barro. Porque esse tempo agora aqui, ó, como é que está, ó. Chuva bastante. Se for para queimar, fazer esse tijolo aqui, não faz. É difícil fazer qualquer tipo de obra com esse tempo de chuva, né? Aí eu, pessoal, eu vou gravar um vídeo diferente para a galera. Acho que eu nunca vi ninguém fazer tijolo assim. E aqui é o seguinte, ó. O gesso, ele funciona assim. O gesso, se você deixar ele quietinho aqui, ele vai molhar e vai durar bastante a endurecer. O gesso, ele só endurece mesmo, só vira ferro mesmo rapidinho se você traçar ele. Traça ele. Tem que ser meio rápido porque ele endurece mesmo, viu? Já está ficando meio dura. Eu vou botar mais um pouquinho d'água e já está, ó. Está virando ferro. O processo é meio rápido. Aqui, ó. Aqui serve para você fazer um fogão, uma churrasqueira. A gente veio para gravar o vídeo da continuação do fogão. Mas aí o tempo aqui está muito molhado assim, muito úmido. Aí eu vou fazer, eu pensei, eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer o tijolo para ele endurecer rápido, né? Está vendo o trabalho que dá? Aqui você pode usar ele para qualquer coisa. Olha só como ele ficou. E está meblinando aqui. Está aquela meblina bem fininha que molha bastante. Eu vou deixar ele dar uma secadinha aqui. Se você for fazer um fogãozinho aí na sua casa e não queira gastar com cimento para que a estrutura do fogão alento não precisa ser erguida por cimento, só precisa ser de barro mesmo. Aí você pode fazer os tijolinhos assim, faz os tijolinhos assim. Ele já seca de imediato também. Não demora, não tem negócio que está esperando secar nem nada. O gesso ele endurece rápido. Ali você já pode usar ele sentando logo, montando as paredinhas. Viu? E é isso aí. Aí eu vou fazer outro vídeo mostrando ele coloridinho. Olha galera, depois de cerca de 20 minutos chovendo, que nem vocês viram aí eu fazendo ele. Ele já está assim, você pode manipular ele e fazer o que você quiser. É não? Olha. Olha. o tinídeo da culé. Marca por quê? Que marcou? Porque ainda está mole, né? E foi curado na chuva. Isso aqui se você fizer ele num cantinho meio seco, dia de sol, ele vira ferro, viu? E você pode fazer o que você quiser com ele. Eu vim para gravar o vídeo da continuação do fogão. E como o clima aqui está chovendo bastante aqui na Paraíba, região Nordeste aqui esses dias. Não deu para mim fazer nada no fogão. Aí para não ficar em branco, eu decidi fazer esse tijolinho aqui que é mais uma das opções para você fazer esse vicinho aí. Dá para fazer churrasqueira, dá para fazer fogão. E o fogãozinho, galera, está aqui, cobrei ele. Ainda tem água da chuva aqui, Ainda tem água da chuva. Vim para terminar ele, mas é deixar chover, né? E ele fica bem resistente, ele sendo feito só no barro e no gesso. Você pode até botar ele na água aí, ó. 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 É nosso. Pode botar ele na água, não desmancha, de jeito nenhum. Agora, se você fizer com ele cru, além de você não poder pegar, tem que esperar um tempão para enxugar. essa é uma ideia, mais uma ideia que eu estou dando para vocês para construir o fogãozinho. E é isso aí. No próximo vídeo, eu vou mostrar como você fazê-lo colorido. Você fazê-lo colorido. Dá para você fazer uma churrasqueirinha, dá para você fazer o fogão para não ser precisa rebocar. Você fazê-lo à vista, ele fica bem bacaninha, aquele... Vocês estão entendendo aí com a massinha do cimento, aquele colorido. Vou fazer ele preto, vermelho, azul, amarelo, toda cor. E essa é mais uma das dicas aí no vídeo de hoje. E aguardo aí o resto da... da construção do... do fogãozinho aí. Infelizmente não deu para a gente finalizar ele hoje não. Aí o objetivo do vídeo é esse. Faça perrolo de barro com gesso.